Brasil e Reino Unido lançaram oficialmente nesta segunda-feira o Programa Governamental de Observação Olímpica para compartilhar as experiências britânicas na organização das Olimpíadas. O Programa Governamental de Observação Olímpica lançado na Embaixada do Brasil em Londres nesta segunda-feira quer usar os conhecimentos do governo inglês para preparar a próxima edição dos Jogos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Durante o evento, um vídeo mostrou como representantes dos governos federal do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio trabalham há dois anos em conjunto com governantes britânicos como observadores. Está sendo extremamente importante para nós, para que alguns pontos que talvez passaram reto por eles, para que a gente não deixe passar e possa, assim, fazer uma Olimpíada não melhor do que a deles, porque eu acho que nós não estamos competindo, mas fazer uma Olimpíada com menos erros. Ao todo, 24 instituições do governo brasileiro e 13 departamentos do governo inglês estão envolvidos na parceria. Já são mais de 10 missões brasileiras em viagem à Inglaterra para discutir questões técnicas com autoridades do Reino Unido, como segurança, transporte, comunicações e promoção do turismo. E a cooperação não termina com o fim dos Jogos em Londres no próximo domingo. Foi uma experiência, eu diria, única. Havia a experiência do lado olímpico, que é uma formalização de comitê olímpico para comitê olímpico, de um país para o seguinte, perdão. E no caso agora, de governo a governo, foi uma experiência que não havia antes. E foi muito bem sucedida pela cordialidade, pela interação que se estabeleceu. A cooperação entre os governos do Brasil e da Inglaterra pode render bem mais que a troca de experiências sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos pode resultar em negócios bilaterais. Há um entendimento muito fluido, os ingleses têm muita simpatia, o Brasil também, é uma visão recíproca positiva. E há interesses por trás dessa visão positiva. Os interesses no Brasil de ter o máximo possível de aprendizado de experiências positivas anteriores, não apenas do Reino Unido, embora essa seja a mais recente e, portanto, a mais fresca, e também do Reino Unido em poder aprender com o que o Brasil está fazendo e poder participar dos processos que vão gerar demandas de negócios.